Neste momento, um ato organizado por juristas na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem novas informações. Olá, Sabrina. Olha, Gamberini, aqui está lotado, não tem mais onde sentar, são dois andares completamente lotados aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. Esse ato de juristas pela legalidade e democracia é um debate convocado por alunos aqui da Faculdade do Largo de São Francisco e pelo professor Gilberto Bercovitch. Há também vários outros professores, estudantes e também políticos. E a ideia aqui é discutir os entendimentos diferentes sobre essa briga jurídica que vem ocorrendo, há divergências, por exemplo, em relação à liberação do áudio do grampo e da conversa feita entre Lula e Dilma. Esse debate vai começar agora e, do lado de fora, tem uma manifestação com integrantes de movimentos sociais e também petistas. Uma coletiva de imprensa foi cancelada logo aqui ao lado da Secretaria de Segurança Pública do Estado e o secretário Alexandre de Moraes preferiu, então, cancelar essa entrevista por causa do ato. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.